A partir de 1º de outubro, o acesso à internet começa a ser oferecido a R$ 35,00 por mês. Hoje, o preço médio da banda larga é de R$ 70,00. O governo está baixando pela metade. O assunto foi um dos destaques do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. O nosso acordo com as operadoras de telefonia é de que essa internet popular chegue a todos os municípios brasileiros no máximo até 2014. Quem não pode pagar também tem que ter acesso à internet. Para isso, estamos ampliando as opções de acesso à internet gratuita. Uma iniciativa muito importante é que em mais de 59 mil escolas públicas de ensino fundamental e médio, estamos garantindo a conexão gratuita à internet. Outra ação são os telecentros. Eles estão preferencialmente nas comunidades mais pobres das grandes cidades, em comunidades de pescadores, em assentamentos rurais, em aldeias indígenas e em comunidades quilombolas.